Acho que, mano, a boa é ser mano no Chaco mesmo, tá ligado? No Chaco eu encontro a felicidade, tá ligado? Tu não enjoa do LoL? Eu queria pegar Platina o Diamante, mas eu jogo três partidas e enjooa. Ah, LoL é paia, mas é bom, é foda. A bisa do LoL, mano, é jogar try hard e focado, mano. Se você jogar try hard e focado, você ganha. Agora, se você começa a trollar, aí é foda. Bora fingir um gank do BRTT? Bora. Eu vou ali no banheiro, aí quando eu voltar, você fala Gank do TT, gank do TT, gank do TT. Bora, Andrei, pra você ficar feliz, hein, irmão. Vou atuar aqui. Calma, moleque, gank do TT, nem fudendo, mano. Satisfação, mano. Seja todo mundo muito bem-vindo aí que tá vindo do BRTT. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Pimpimenta, jogo LoL e passo raiva. Faço crossfit e bebo coca. Sejam todos muito bem-vindos aí à live do Monochaco. Não, rapaziada, Rx, Rx. 100% foco. Não vou trollar esse game. Eu tô usando coletinha agora. Tô gostando da coletinha. O bicho também tá quebrando o pau. Não, não tome esse gank, não. Pelo amor de Deus. Mano. Não acredito no que eu acabei de ver. Eles tomaram o gank, velho. Sua chance tá indo, hein. Chance de quê, pai? Mataram o cara que tá com 7. Batei. Vai, pô. Prende o maluco aí. Dá pra matar ele. Infinitas vezes. Sem F. Caralho, o maluco narra e joga, mano. Pra não tomar o W. Sim, meu amigo tá. Pensando que o cara é tua, babá. Joga fácil, Daryão. Cê é louco. Vamos do. Caralho, Laya. Muito bom, mano. Olha esse maluco. Não fala se no Minecraft tem isso. Não tem, mano. Ah, ia fazer o drag agora. Falou, parça. Chuta não. O demônio morreu. Antes dos 20. Como tu foi solado, Daryão. Tava puxando, ele quis virar. Que azar, hein. Acontece. Não vou morrer mais, não. O que é isso, mano? Nossa, tinha smite. Eu fiquei olhando aqui igual um bobo. Caralho, gank do Guaraná. Valeu, Rastad, pelo Guaraná, mano. Mas eu só bebo coca, irmão. Cacacacacacacacá. É nóis, boludão. Valeu pelo gank. Sejam todos bem-vindos aí, rapaziada. Gank do Vistre, do Pimpimenta. Hoje é live. Eu tô... Tá ligado? Tranquilinho. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel, o Pimpimenta. Jogo LOL, CS. Jogo de Chaco. Tô jogando aqui com a lenda aqui do Raelo, o Demônio. Valeu, Rastad. Obrigado pelo ganho aqui, irmão. Tamo junto. Satisfação. Vai, rapaziada. Na moral, vou te mostrar o que é vida, rapaziada. Aí, Rastad, ó. Ó. Aqui, ó. 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 Que coisa maravilhosa, rapá. Delícia. Sem açúcar ainda. Dá pra... Ó. Tô falando, pô. Eu entendo das coisas. Segue a cal. Jogue em LOL, beba um coca e faça um crossfit, ó. Vai, Rastad. Um brinde. Não ia falar à toa, tá? Eita. Ó a Janinha jogando que sabe. Faço vídeo de amoeba. Olha no que deu. Ok. Tá esquerda? Easy. Jordan. Yeah. Fica. Logi. Do meu pé. É que eu tô virando chefe antes dos 20. Mandando salve pro YouTube. Caralho, moleque. Tu flechou em mim com a Uti. Falou. Fé pra tu. Tá bom. Ainda dizem que Chaco tá roubado, mano. Ainda tem coragem de falar que o meu Chaco tá roubado. Eita, aí você tá jogando o que sabe, irmão. Meu amigo. Só não pisar no meu boot. Jornal. Ué. E você me deu duas cargas pra levar. Umas de ferro até joal e outra de madeira até tupi. O que você prefere? Levar ferro até enjoal ou levar pau até tupi? E de encontro da paz do Senhor. Olha a criação de conteúdo. Pai, que crime. Irmão, você tá preso em nome da lei. Nossa, eu também vou morrer. Mano. Ah, já não morreu. Foda-se. Caralho, mano. O maluco veio igual um mongolóide. Pô, eu tô mal fraco, velho. Fala pra mim que Chaco é roubado. Não é roubado. Olha esse herói. Chaco não é tão forte igual era antes, mano. Cara, será que se eu fizer uma petição pra Riot, os caras bufam? Olhando o lance, pimpimento, o Pai que tá na play vai dar ruim. Deu ruim. Eita, deu bom. Eita. Eita. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Pui, pui, pui. Tá em casa. Eu assino na petição, pai. Se der um buffzão, não ir em bigode. Mano, tem que dar um buff no dano, velho. O boneco é assassino, velho. O Chaco, ultimamente, ele tem sido tudo menos assassino, mano. Nunca vi, mano. Pô, tipo, eu tô 8 barra 3 e eu não dou e cair ninguém, mano. Du com demônio. Joga fácil, Chaco. Vamos du. Putz, pai. Tenho que levar meu dog no Gil. Olha como ele vai, demônio, na velocidade. Tá jogando o X1 ali. Deixe. E o contato com a Twitch, pimp, tá de pé. Não é nada, filho. Tá louco. Tá o crime. Eu tô o crime, irmão. Quando eu anuncio a aposentadoria, eu vou direto pra cadeia, mano. Esse demônio é um cara engraçado, né, mano? E eu acho que agora eu sou aloceno, mano. Ah, mas isso aí é ghost, pô. Eita. O mundo desceu agora pro bailão. Voltei. Meu irmão tava jogando. Ah, mano. Trolei, cara. Morri de smite, ignite, auto-ataque e tudo. Eu não vi essa calma. Mutei o Chaco. Foi my bad. Caralho, maluco. Me mutou. Por que que ele me mutou? E aí, tropa? Os caras tão lançando o barão mesmo? Ai, mano. Eu trolo muito, mas olha esses caras. Mano, eu não entendo as kills, mano. Ou é tipo troll assim, tá ligado? Que você trola e você ganha. Ou é tipo, mano, o jogo mais difícil da sua vida. Cai contra cinco pro player e no seu time cai o Zezão, o Zezinho, o Patatilt e o Patatonto. Olha, desbalanceado. Não é justo, velho. Principalmente o LoL no Raelo. O cara fala que o LoL é injusto quando cai contra algum, tipo, algum maluco smurfando ou algum maluco fazendo a LoJob. É porque nunca jogou no Raelo, velho. De um lado cai três pro player, do outro lado cai um maluco que vem de uma sequência de dez arã e o outro usuário de pedra. É três vezes mais desbalanceado. Mano, o cara é challenge de duas contas e eu aqui não pego nem na minha. É, Felipão. Mano, os caras tão mal na resenha ali no chat, velho. Tem que ir nem no nada. Você joga o de Evelyn? Não, eu não jogo. Tô aula. Olha, Rek'Sai. Ficou parada vendo o time dela morrer. Uma chuva de pogue, tipo, ele recuou. O Juqueira também nunca mais veio streamar, velho. O Juqueira sumiu, velho. Tô achando que o Juqueira, mano... Tá ligado? Tem alguma coisa aí, hein, mano. Tô, vou matar aquele tonto. Na real, precisava fazer um test drive. Fazer um test drive de dano. Deixa eu ver. É, deu um dado bom. Ah, mano. Eu tenho 3 da Gão Infernal também, se eu não der IK. Caralho, tem mais AD no meio do game? Meu Deus do céu. Eu nem passei esse. Aí, manda o IK aí, pig. Vamos jogar esse um X1 aí, irmão. Vai querer colar Discord? Vai chegar uma hora que vai quebrar, mano. Esse lance de ponto vai quebrar, mano. Eu não vou mais jogar, Alonso. Eu só vou jogar X1. Eu só vou jogar X1, passar AD. Vamos aí, pigão. Tchau, tchau, tchau.